Você, caro seguidor, já garantiu o seu peixe para esta Sexta-feira Santa? Pois bem, pessoal, nesta semana temos a Sexta-feira Santa e por conta disso a procura por peixe nas semanas anteriores aumentou e muito. Nos últimos dias eu estive acompanhando o esgotamento de um açude de peixe e também conversei com vários feirantes sobre a venda e a procura por peixe que deve se intensificar nesta quinta-feira e também na Sexta-feira Santa. Antes de seguirmos aqui com o vídeo, eu só gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal Repórter ACC para que você faça a sua inscrição, ative as notificações que todas as semanas eu estou postando novos vídeos. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. É, caros seguidores, como eu falei para vocês, um item que não irá faltar nas mesas de milhões de pessoas nesta Sexta-feira Santa é o peixe. Nos supermercados, nas feiras e até mesmo nos muitos pesquipags e região afora, a venda de peixe está movimentando a economia. Como eu comentei com vocês, neste último fim de semana, estive acompanhando o esgotamento de um açude onde todos os peixes que foram retirados acabaram sendo vendidos em apenas dois dias. O esgotamento do tanque de peixes deu trabalho, ainda bem que não faltou peixe assado e uma boa música para animar o dia. O esgotamento das sudes nesta época do ano costuma ser comum em virtude da Semana de Páscoa. Nos últimos dias, eu estive conversando com alguns proprietários de pesquipags e muitos deles confirmaram que a procura aumentou e muito nas últimas semanas. Esses tempos, eu conheci o Ricardo, que é proprietário do recanto rural Água Doce, em São Bento do Sul. Ele me contou que nas últimas semanas, ele vendeu quase 5 toneladas de peixe em seu estabelecimento. A gente está tendo uma grande procura de peixe este ano. É uma época que já é tradicional a procura pelo peixe, por causa da quaresma. Então, o peixe também, muitas vezes não é fácil conseguir o peixe na hora certa, mas a gente está bem preparado, graças a Deus. Estamos com um bom lote de peixe. Estamos vendendo bem nessas últimas três semanas. Eu acredito que nós vendimos em torno de umas 4, 5 toneladas de peixe, que a gente também fez os eventos com as empresas. Nesta quarta-feira, eu também estive visitando e conversando com alguns feirantes em São Bento do Sul. O movimento estava grande e na barraca dos peixes haviam filas constantes. Conforme alguns feirantes que eu estive conversando, o movimento foi bastante intenso nesta quarta-feira e a expectativa é que a procura continue aumentando nesses próximos dias. É dia 3 de abril de 2022, eu estou aqui na Feira Livre de São Bento do Sul. Conforme alguns feirantes que eu estive conversando, a procura pelo peixe já aumentou nas últimas semanas. Porém, agora, nesses últimos dias que antecedem o feriado de Páscoa e Sexta-feira Santa, a procura tem sido ainda maior. Mas, caros seguidores, vocês sabem por que a maioria dos cristãos não costuma comer carnes vermelhas aí nas Sextas-feiras Santas e também em outros dias santos, como a Quarta-feira de Cinzas? Pois bem, eu conversei aí com o padre Claudimir Borges, que é pároco aí da paróquia São José, no bairro Serra Alta, em São Bento do Sul, e ele explicou o significado aí da Sexta-feira Santa, né? Bem como os motivos de não se comer carne neste dia. E a celebração da Sexta-feira é o dia propriamente da morte de Jesus, né? Então, é preceito, é um dia de preceito. Para nós cristãos não é feriado, é um dia santo. E são dois dias no ano que a igreja prescreve que não se come carne vermelha, que é a Quarta-feira de Cinzas e também a Sexta-feira Santa, que a igreja é um dia de penitência, é um dia de luto, é um dia de silêncio, de recolhimento, em honra da morte de Jesus, né? Sim, com certeza. Hoje, né, demanda está bem grande, e amanhã e Sexta-feira também, amanhã o dia inteiro, né? E sexta até meio dia. Aproveite! E assim eu vou encerrando o vídeo de hoje, pessoal. Eu quero aproveitar aqui para agradecer de coração todas as pessoas aí que estão acompanhando os meus vídeos aqui no canal, né? Repórter ACC. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça a sua inscrição aí, que isso me ajuda bastante, né? Ajuda o canal a crescer. Então, também não se esqueça aí de ativar as notificações, né? Porque todas as semanas eu estou postando novos conteúdos aqui para vocês. Também quero aqui, antes de finalizar, né? Desejar a todos vocês, meus queridos seguidores e suas famílias, né? Todos que estão assistindo esse vídeo, uma feliz Páscoa, né? Repleto aí de chocolates e muitos peixes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.